Sou um empresário com muito para aprender, com muito empenho, com muita paixão, com muita vontade de vencer. Está pronto. Aquilo que eu procuro é desafios novos, diferentes, coisas diferentes que nunca tenham sido feitas. Para encarar os amigos. Tu achas que é uma qualidade imensa a tua forma de conduzir? Tu davas um bom piloto de rally. É diferente de conduzir mais. A família. És muito agarrada às tuas coisas. Acho que se te libertasse um bocadinho dessas coisas, provavelmente não terias tanto estresse. Quem trabalha consigo. Não lidas bem com o estresse, como tu sabes. Tens que ser meio explosivo. A tua paciência é muito limitada. E descobrir a verdade. Sou um esferão de caraças. Sou super sensível. Sobre si próprio. O meu maior defeito é a pouca paciência que eu por vezes tenho. Vocês têm que decidir. Se é para eu me estudar ou eu espero. Tu quando andas comigo, tu sentes o carro assim. E quem é que vem comigo? É para ir sozinho. Não, não, para ir a um lugar para ir. Para isto. Olha-me este caramelo, olha. Este está verde. Está verde e eu vou andar. Mas eu não conduzo mal, eu conduzo bem. Bem-vindo à Sala Branca. Aqui, todas as semanas recebemos um convidado pronto a embarcar na mais radical das aventuras. Conhecer-se a si próprio. Uma a uma, as pessoas que lhe são próximas vão dizer-lhe com absoluta franqueza o que pensam sobre ele. Este é o lugar para conhecer defeitos e virtudes. E quem sabe, encarar-se uma possível mudança. Mário Pardo, base jumper com queda para os negócios, aceitou o nosso desafio. Olá, eu sou o Mário Pardo, que é o nome base 742. Tenho 52 anos, um filho com 24. Nasci em Lisboa e sou o gestor da empresa Get High. Gosto de empurrar os limites. Acho que os limites são para se empurrar. Como nós costumamos dizer, o céu não é o limite, é o ponto de partida. Em pequeno ficava, muitas vezes, a olhar para o céu. Quando cresci e surgiu a oportunidade de serviços militares, os paraquistas aproximaram-me de qualquer coisa que me era aquativo, que era o céu. E foi o início da minha carreira como paraquista, como base jumper e, enfim, aérea, de uma forma geral. Aquilo que eu senti quando saltei pela primeira vez, para além do resto, foi um cagaço enorme, um medo muito grande. Lembro-me do vento a passar-me na cara, o garulho do avião a desaparecer no horizonte. É uma sensação fantástica. Os dias que correm o paratismo é uma atividade bastante segura. Eu costumo dizer com alguma convicção que é mais seguro saltar paraquedas do que andar aí na estrada. Mas não deixa de ser extremamente assustador. Uma pessoa tirar-se de um avião abaixo é algo que vai contra tudo o que são os nossos instintos. E, de facto, é assustador. O que eu procuro é desafios novos, diferentes, coisas diferentes, que nunca tenham sido feitas. É isso que eu gosto de fazer. Carneiro e Duarte, zona de embarque. Vão embora. A Getai é uma empresa que, para mim, obviamente, é especial. É a minha menina, digamos assim. Agora vais tu. O que nós fazemos, essencialmente, é paraquedismo. É o nosso core business. Calma. Eu é que sei o que é que eu vou fazer. Temos mais algumas atividades paralelas. Temos algumas marcas. Temos a Keda Livre, que é a marca para o mercado nacional. E temos o Skyvive Europe. Pretende ir mais além do que o mercado nacional. É uma marca virada, sobretudo, para a Europa, mas não só. Portugal tem condições particularmente privilegiadas, como todos nós sabemos. Este tempo magnífico com que Deus nos agraciou. E, durante o inverno, o resto da Europa fecham as portas dos ângares e, simplesmente, não voam. E nós temos a possibilidade de captar praticantes de paraquismo. E a ideia é essa. Acho que sou um empresário com muito para aprender, com muito empenho, com muita paixão, com muita vontade de vencer, como sempre. Em tudo que faço da vida, não nasci para perder. Apesar de ter toda esta atividade profissional, eu sou uma pessoa que procuro viver a vida de uma forma o mais espiritual possível. Foi qualquer coisa que eu descobri e que é uma das maiores aventuras, se não a maior aventura da minha vida. Que é este salto para dentro, este mergulho para dentro, como eu gosto de chamar. De me descobrir a mim próprio. Quem é que eu sou? O que é que eu ando aqui a fazer? Porquê é que faço o que faço? Como conhecer melhor? Procuro ser uma pessoa tolerante e compreensiva. Como qualquer ser humano, não sou perfeito. Às vezes, falta-me imensa paciência. Sobretudo quando sinto que as pessoas não ouvem aquilo que eu lhes estou a pedir ou a dizer. Em miúdo, eu queria ser astronauta. Os professores, inclusive, diziam que eu andava sempre com a cabeça na lua. Continuo a acreditar que os sonhos são para se fazer. Eu acredito piamente que ainda vou ao espaço. Ainda não sei bem como é que vou fazer. Mas acredito que lá vou chegar.